Olá, assinante do Band News, eu sou o Sérgio Aib e começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, falaremos sobre crédito, sobre fomento e, por fim, o desenvolvimento da nossa economia. Nosso entrevistado, presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Paulo, um prazer recebê-lo no Giro Business. Prazer, Sérgio. Bom estar aqui com todos vocês. E eu gostaria de dizer Giro, porque lá em Portugal Giro quer dizer bacana, legal, super. E o programa é super e eu quero falar sobre o capital de Giro que o BNDES está lançando para facilitar a vida dos empresários brasileiros. Paulo, fundado em 1952, o BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. De fato. Ele reporta ao governo federal e tem como missão, fim, promover a disseminação do crédito e o desenvolvimento da economia nacional. Eu gostaria que você falasse mais a respeito do banco com relação ao seu dia a dia e a sua missão. Olha, Sérgio, a missão é um espetáculo, mas ao mesmo tempo um baita desafio, porque é uma missão de reduzir as desigualdades no país, tanto as desigualdades regionais quanto as desigualdades pessoais, quer dizer, entre as pessoas. A gente só consegue realizar essa missão se houver criação de empregos. Portanto, o banco é um grande empregador, mas ele só tem 2.700 colaboradores, aliás, de uma elite do pensamento nacional. Então, como é que essas poucas pessoas relativamente produzem tantos empregos? É porque financiamos investimentos. E nós ficamos no radar desses investimentos e temos um esforço durante os últimos 65 anos, como você disse, tanto de dar soluções para a infraestrutura, como agora bens de capital, a indústria de um modo geral. E agora também estamos na linha do capital de giro, porque temos passado, identificado uma dificuldade de crédito muito grande para as empresas nessa última recessão. Dentro desse contexto, entendendo um pouco mais dos bastidores da missão do BNDES, quais são os grandes desafios que você, enquanto presidente, percebe no seu dia a dia? Sejam eles políticos ou sejam relacionados à gestão? É, quanto à gestão, Sérgio, existe hoje uma percepção de que o banco, ele escolhe ou seleciona privilegiados. Quando eu acabei de dizer que a nossa missão é exatamente tanto quanto possível de igualar oportunidades. Então, há um ruído hoje, e nossa entrevista aqui é uma tentativa até de esclarecer e retirar esse ruído. O banco não é de elite. O banco só não vende, é tábua de salvação. Se o crédito é para alguém que vai quebrar amanhã, então o banco não é apropriado, porque o banco gosta de receber de volta. Mas ele é um banco que trabalha com as menores taxas de juros, ele está sempre derrubando as taxas no mercado e ele só exige que a pessoa jurídica tenha o cadastro adequado. E ele atende, não a milhares, a centenas de milhares de clientes por ano. E tem uma carteira vastíssima nos mais diversos segmentos. E já consegue atingir, entre empresas, 60% dos desembolsos. No último semestre, que foi o janeiro, junho deste ano, conseguimos atingir a 60% em micros, pequenas e médias empresas dentro de um total de empresas. Ou seja, é muito diferente a atuação daquela que se lê na mídia e que se fala quando se fala de BNDES. Interessante, não é? De fato, analisando hoje números de CNPJs, esse escopo do qual o Paulo acabou de comentar representa mais de 90% dos CNPJs do Brasil, que promovem mais de 70% dos empregos. Por isso, esse capital de giro, de fato, se faz necessário e está sendo muito bem executado nesse novo projeto, nesse novo plano de fomento. Talvez não tão novo, mas resgatado, está certo, Paulo? É verdade, porque, na realidade, nós tínhamos uma linha que foi até muito bem sucedida até aqui, mas ela não era pré-aprovada, o Progeren. O nome também não dizia muito do que é que ela se propunha a fazer. E agora, eu tenho o prazer de estar aqui no Giro Business, lançando, por assim dizer, porque o lançamento oficial em Brasília foi há poucos dias, e nós aqui estamos no Giro Business lançando o BNDES Giro. É quase uma homenagem ao seu programa, porque é o capital de giro. Nós precisamos do crédito a tempo e a hora para esse micro, pequeno, médio empresário nacional. Fico feliz de poder promover esse capital de giro aqui no Giro Business, na sua companhia. Muito obrigado. Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES. Fico feliz de poder promover esse capital de giro aqui no Giro Business, 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 no Giro